. 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 Galerinha, sejam bem-vindos. Ótimo domingo, Bialturismo. Vamos dar um rolezinho aqui para o Balneário Camboriú. Mostrar como é que está a nossa cidade. Praticamente meio-dia, gente. Vem com a gente, Bialturismo, documentando o Domingão em Balneário Camboriú. Vamos passar pelo Oceano Atlântico, Barcos Piratas, Teleférico, Museu de Carros, Barra Sul até a Barra Norte. Vem com a gente, dando um rolezinho, galera. Vem com a gente, vamos lá. Vem com a gente. Estamos passando pelo L.B.Sul, onde tem o passeio de helicóptero, que é mil reais, no máximo quatro pessoas, no mínimo uma. Vem com a gente. 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 Vamos lá. Ponte Estalhada, aqui na frente, Classic Car Show, Barcos Piratas e o Teleférico lá na frente. O Passeio Ponte Estalhada, galera, é gratuito, tá? Tem uma feirinha lá no outro lado, aos domingos, Classic Car Show e também tem Barcos Piratas e o Teleférico e Barra Sul, mole da Barra Sul. Gente, muito obrigado por quem está assistindo, compartilhando, dando seu like. A gente quer bater 100 mil seguidores de Atalim hoje. Temperaturas 20.5. E aí, gente, que é o Passeio Ponte Estalhada. E aí, gente, que é o Passeio Ponte Estalhada. E aí, gente, que é o Passeio Ponte Estalhada. E aí, gente... O Passeio Ponte Estalhada... E aí... E aí, gente... E aí... E aí, gente... E aí... Olha só, galera, que lindo Que lindo está o dia, gente Documentando nossa orla Avenida Atlântica, para quem não conhece A gente vai até a Barra Norte Aqui é a Barra Sul Tem a Praia Central ainda Vamos ver como está esse movimento Vem com a gente Vamos lá Vem com a gente 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 Aqui já começa o movimento, galerinha Estamos quase na frente do restaurante do Farol Sabores do Mar também O que é o que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 CHEGAMOS NA BARRA NORTE GALERINHA OLHA O MOVIMENTO MARAMBAIA LOGO NA FRENTE ORIGADO POR QUEM ESTÁ ACOMPANHANDO ATÉ O FINAL COMENTA AQUI EMBACHO GALERA COMO É QUE ESTÁ O DIA DE HOJE NA CIDADE O QUE VOCÊ ACHOU DE BANIAR E CAMBURU SEJA BEM VINDO BIAL TURISMO MAIS TARES VAMOS ESTAR AO VIVO VALEU GENTE FIQUE COM AS IMAGENS ATÉ A RODA GIGANTE BABY VALEU GENTE O NORO VALEU GENTE Amém. Amém. Amém.